Antes de começar o vídeo, eu vim apresentar pra vocês a nossa plataforma feita especialmente pra vocês. Lá vocês poderão ler as histórias em forma de e-book. Histórias do canal não terminadas estarão completas lá no site também. Vocês também vão poder comentar e avaliar as histórias feitas por nós. Além de achar de forma bem mais fácil as histórias das suas categorias favoritas. Ao se inscreverem lá, receberão notificação sempre que tiver histórias novinhas pra vocês. O link vai estar aqui na descrição pra vocês e na bio do nosso Instagram. Cansado do que exatamente? Você não quer fazer, mas faz por obrigação? Ou porque quer agredar os outros? Para que eles gostem de você. Não tô te julgando. Estou apenas tentando entender o que sente. Vamos fazer assim. Eu não ia te passar nada e você voltará aqui sempre que não aguentar mais. Quando achar que vai explodir. Ok? O que ainda tá fazendo aí? Não deveria estar na aula de etiqueta? O que o seu marido vai pensar disso? Uma garota inútil que nem chega na hora sabe. Vem, eu vou com você pra loja de roupas experimentar algumas pra hoje à noite. E garante que não errei em nada. Não temos muito tempo. Vista esse. Tá linda. Quer dizer... Não, você não tá linda. Você ficou horrorosa nesse. Vamos, vista o outro, tá? Não quero que me faça passar vergonha com essa sua cara mal lavada. Não me responda que eu sou a sua mãe. Anda logo, não tem o dia todo. Vamos, segura e respiração. Costas retas. E cabeça levantada. Isso, assim mesmo. Não, segura. Quero que permaneça assim o jantar inteiro. Pra que agrade seu marido. Você vai fazer de qualquer forma, pois não pode desperdiçar um homem daqueles. Se ele fez alguma coisa, com certeza foi porque você mereceu. Agora termina de se arrumar e estarei te esperando lá embaixo. Anda logo, como isso é, Sene? Sim, ela é minha filha. Como ela é linda. Você é muito sortudo por achar uma mulher dessas, Daniel. Queria que meu filho também tivesse encontrado uma assim. Deveria rir mais vezes. Você fica linda assim. Sabe, eu andei te observando e tirei a conclusão de que você não é feliz. Certeza? Seu marido tá dando em cima daquela mulher e você não tá nem ligando. Se quiser, eu posso te levar pra se divertir um pouco. Talvez. Eu sei muito bem. E então, aceita o meu convite? Me encontre na Praça Central meia-noite. Eles não precisam saber. Bom, mesmo assim, irei te esperar. Caso queira se divertir um pouco, você sabe onde me encontrar. Eu sei. Eu sabia que você iria vir. Bom, aqui fora me chame de Sugar. E então? O que vai querer fazer? Já sei. Vem comigo. Você vai ver. E aí, Gusta? Mas é claro. Espere e verá. Preparada? Que pena. E aí? Gostou? É um cara aqui secreto. Meio balada. É sim. Vem, vamos beber alguma coisa. O mesmo de sempre pra mim e pra dama aqui. E então, Essene? O que te fez aceitar o meu convite? Então pode deixar que eu vou fazer você se divertir essa noite. E então? O que aconteceu depois? Só isso? Então, o que tá fazendo aqui se não aconteceu nada de estressante pra você? Não se preocupe. Ainda temos várias coisas pra fazer. Bora que temos hora. Entra. Vou te levar em um lugar. Anda logo com isso. Temos que enterrar ele antes que venham procurá-lo. Deixa de reclamar e vamos logo. Porque, talvez, ele está morto não seja a culpa minha. E não vem me falar que a culpa é minha, sendo que eu não te forcei a sair comigo. Sabe a que concorda comigo? Quer dar alguma palavra antes de enterrar? Aqui é um torneio de luta livre. Uhum. Vem pra cima. Acho que sim. Enterramos ele. Sorte sua que tudo que falar aqui não sai daqui. Então, esse é o seu problema. Não consegue viver escondendo isso? Então, o que é? Como assim? Me chamou? Pensei que não iria mais querer me ver depois de ontem. Te garanto que é uma boa proposta. Bem tentadora. Então? Aceita a minha proposta? E por que não? Nunca diga nunca. Bom, mudar de ideia. Sabe onde me encontrar. Ainda bem que você não aceitou. Você fez bem, tá? Ele é um psicopata. Só irei te fazer mal. Pera, o quê? Onde estava? Me diz a verdade. Estava se encontrando com algum homem, não é? Você matou ele? Você só se livrou de um embuste. Fez bem. Vem, vamos entrar. Quer dizer alguma coisa antes de enterrar? Tá tudo bem. Parece meio incomodada com algo. Ei, ei, ei. Ei. Nada disso importa. Agora você tem a mim. Não precisa deles. Eu sou o único que te ama de verdade. E você também me ama, não é? Não acredito. Você não disse isso, né? Que descanse em paz, alma desse homem. Agora é hora de se despedir. Por favor, podem começar com suas últimas palavras. Ele era um homem bom. Ficará na nossa memória. Ele não merecia isso. Ele não merecia ter sido encontrado morto naquele quintal. Ele era um bom homem. Ele era um ótimo marido pra minha filha. É. Ele era um bom amigo. Com certeza vai ficar pra sempre. Nas nossas memórias. De vários jeitos. Ótima atuação. Eles vão descobrir que vocês o mataram. Por que a esposa do homem que morreu tava agarrada em outro? Como assim? Era? Por favor, não faça isso. Eu sou a sua mãe. Eu não te criei assim do que você se tornou. Com todo prazer. Você... O quê? Eu juro que não mando pra ninguém. Tá? Tem mais alguém faltando? Eu não tenho внут finden, tambaia aí... Olha só um pouco. E aí... Tem mais alguém quando eu falo. Triste porque eu pensava isso... E aí... Emhymところ.